Música Bem-vindos à Psicológica TV. Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Hospitalidade e diversidade cultural são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a pesquisadora sênior da Martial Intelligence Corporate, Vanizia Almeida e Mamura. Música Se a gente estiver preso à nossa própria cultura, não só a gente vai ser cego em relação às outras, como a gente vai ter uma miopia com relação à nossa própria. Os outros, eles são interpretados, são julgados e são pensados através dos nossos valores. Ela tem muito mais a ver com o olhar do que com o que é olhado. A hospitalidade como encontro entre as diferenças. Sempre começa com uma dádiva, com um dom. O dom para um e não necessariamente você retribui para a mesma pessoa. O que vai mediar isso é essa consciência cuidadosa, essa atenção cuidadosa. Preservar essa distância, respeitando o outro. O que aquilo inicialmente é muito diferente, ele pode ter um lado que é igual ao seu. O que a gente precisa observar é a intenção. A hospitalidade tem uma dimensão ética muito importante. Enquanto geradora de uma ambiência favorável para esses processos relacionais. Vanise Almeida e Mamura é graduada em fisioterapia pela PUC de Campinas, especialista pela Organização Internacional de Psicomotricidade de Paris e mestre em ciências sociais aplicadas à hospitalidade. É professora convidada no MBA em Gestão de Pessoas da Universidade de Sorocaba, da pós-graduação em Lutas e Artes Marciais da Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro e co-fundadora do Kindness and Civility Institute, na Flórida, nos Estados Unidos. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica TV. Continue assistindo Dois Pontos. Você não pode tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.